Silêncio Silêncio O corpo para ti o alma ficou bailando no espaço Palavras sinceras, uma vida sofrida esperando um abraço Silêncio Por quem mostrou ao mundo que o ser fraterno viverá para além da morte O homem sincero, mesmo derrotado É sempre mais forte Silêncio Por todos aqueles que resistem aos teranos senhores do planeta Ideais não cumpridos Sonhos adiados E viva o poeta Chamo-me Vítor Manuel Pereira Mata Tenho 64 anos de idade Nasci em Edos Negros E moro também em Edos Negros Quando andava a estudar em Caldas da Rainha Andava no secundário Foi quando comecei a escrever alguma poesia já nessa altura E depois tenho feito algumas coisas ao longo de todos os anos E gosto muito de escrever, ainda hoje continuo a escrever A diferença da poesia, qualquer delas tem que ter o sentimento para ser poesia Algumas por causa que eu adapto para canções Para estar sempre parado, não quer dizer que todas sejam canções Mas tem que ter uma certa métrica Senão depois é muito difícil musicar por causa das frases dos tempos Enquanto outra poesia é uma poesia mais livre Digamos, não estamos preocupados com o rigor da métrica Mas sim preocupamos só mais com as palavras e no sentido que elas querem dizer Obrigado